Boa noite para todos. Esse vai ser um bolo com rosetas. Ele vai ser marrom escuro, marrom claro e amarelinho claro. Vou usar o bico 1M. Forma 18 para 15 a 18 pessoas. Recheio de coco e chocolate. Chantile aqui eu bati 550 ml. Bati um pouquinho a mais porque roseta gasta um pouquinho a mais. Mas eu bati um bote até muito ainda. Bati um pouquinho menos. Para cada camada de recheio eu coloquei 200 gramas de leite. 220 gramas de leite condensado. Uma colher de margarina. Uma colher de farinha de trigo. Uma colher de cacau de pó. Bem pouquinho coco ralado. Essa bolsa eu gosto de pouco coco. Eu não gosto de coco forte. Eu só senti o sabor do coco. Marila. Marila. Aí você pega bem assim com pouco coco. Essa aqui ela vai pegar hoje a partir de manhã. Domingo eu parei de fazer bom domingo. Aí ela pega hoje de noite. Ela põe na geladeira. E amanhã ela parte. Não é não mãe? Oi. Mãe acabou de chegar aqui. Boa tarde. Tinha lá mãe? Tem sim. E eu falei boa noite já. Seis horas? Então tá boa noite. Na vez eu ia pegar algodão. Tinha? Foi de algodão. Para que fechar? É remédio. Algodão é remédio. É. Sempre aqui. Então depois. Como eu vou ter bom. Vai ter você tampado. Eu vou tirar um pouquinho. Para não ter risco de pegar na tampa. Então eu vou tirar um pouquinho aqui assim. Vai ter aqui as rosetas. Então eu vou só alisar. Tô ali do lado aí. Eu vou tirar ele lá. Eu fiz o modelo faz tempo já. Esse mesmo modelo. Foi o mesmo que a moça mandou hoje. Foi o que a moça mandou outra vez. O fundo aqui assim. Mas aqui vai a roseta. Não tem brilho não. Tem que fazer as rosetas. Deu uma certa. Muito bom. Bora. Começar aqui com o marrom mais escuro. Fábio é marrom e a cola amarela. Mano eu quero beber um pouco. O leite que tem. O leite que vai sair. Tá. Pega. Então só. Eu falei o férias do reis. Não sabe o que é o leite? Hã? E a dor de conversar. Vou pôr aqui bastante o marrom. Não tem aberto não. Quem não tiver o marrom pode fazer com verde e vermelho. Não comprei. Eu vou usar aqui. Não sabe. Isso aqui mesmo. Vou sair o leite. Obrigado. Misturar aqui direitinho. Um pouquinho mais. O meu socha foi muito em preto. Porque eu não comprei os quatro de pesquisa. Isso. Foi o socha. Esse é de novo. Esqueci. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho do... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Esse é marrom? Não. Hã? Esse é marrom, né? É uma coisa diferente. Cadê o vermelho mesmo? O vermelho. Eu vou fazer uma coisa aqui. Quero um pouquinho mais escuro. Vou colocar aqui, ó. Um pouquinho desse verde. Como ele tá ficando... Dá a coisa escura que eu quero. Eu vou escurecer aqui mais. Do meu jeito. Quero bem escuro, né? Não escuro. Tem pouco pedaço. Ele acabou. Mam, 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 baby. Mam, mam, mam. Mam, mam. Aqui é pra não amargar, viu? Esse leite aqui, por aqui. Coloca aqui pra amargar. Tá com essa mesmo? Tá com essa mesmo? Tá com essa mesmo? É um pouco mais escuro. Vamos manter aqui assim. Na frente pegava muito corante. Acabou. 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 Eu não comprei. Vai ser assim, pessoal. O chanjei tem um ponto bem batido, viu? Assim, no ponto normal. Se tiver muito mola, ele vai desandar. Aqui, ó. lateral faz sentido, é horário. E embaixo eu faço sentido anti-horário Lateral, horário Em cima Anti-horário Não é porque eu sou um ombigo Um em meio Pode ser aqui aquela A manga grande Ficou marrom bem legal Como eu imaginei Por que isso é uma escala Porque ela me mandou só E um pouco e meio Pode ser esse mesmo Pode ser Deixa eu misturar aqui assim Esse meio marrom que ficou Que é o maior que eu vou usar na lateral Só dar um pouquinho ali Ficou legal 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 Se eu fosse com aquele marrom todinho Ficava um tom Não vou querer Por isso que eu coloquei o verde e o vermelho Ficou legal Ficou legal Vou só pingar aqui um gotinho de amarelo, só para tirar o... Vou mostrar aqui. Só tirar a cor só do branco, ó. Tá vendo? Só pinguei. Vou mexer aqui. Não mexe, não. Tá vendo? Tá amarelo bem clarinho, né? Uhum. Bem clarinho. Vou mudar o tom só aqui. Aí o tema é super padre, superman, super padre. Esqueci ele até topo. Uhum. Vai. Ainda tem problema. Não vai dar amarelo, né? Uhum. E faltou a rampa aqui que seu goleiro de marrom. Olha aí. Vai dar. Só não fiz duas camadas lateral de marrom, porque uma de cada, tudo já tá assim, tá? Duas marrons e uma amarela. Então... Uhum. A gente vai fazer, não só não. Ó, o que ela mudou, eu mudei só o detalhe do topo só. Que ela mudou. Agora ele clarinho. É. Vai em cima. Eu vou deixar mais baixinho pra poder não... Vai ter a tampa. Se eu deixar um de cima aqui do outro, pode atrapalhar lá de tampar o bolo. Então eu não vou nem colocar aqui na parte lateral em cima, não. Tá vendo, né? É. Um negócio... Espaça, né? Um pouquinho, né? É. Mas vai dar a altura. Só que aqui eu tenho que... Não, vou lá de tampar o bolo. Ah. Sempre que for fazer um bolo pra tampar assim, aí começa a ser a tampa, a altura dá certo, tá bom? Se não dá certo, aí já era, né? Vai dar o sentido que vai dar. Dá. Já deu, já. Minho só foi bonito, sabe? Essas coisas aí. Vai no meio. Não sobrou ainda. Ah, tá? A cor ficou legal ou não? Foi. O que eu fiz, eu não gravei não, viu? Faz tempo pra não ter esse bolo que você colocou aqui assim. Acho que eu não gravei. Nem lembro se eu gravei não. Aqui tá ótimo. Aí tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Parabéns, Adriano. Eu tive que fazer a montagem porque tava com o fundo preto e baixei o desenho dourado. Tá com o isopor atrás? Um pouquinho na frente, ó. Ele saiu. Desculpe, hein. Aqui, o Isaac, com o lindo que chegou essas coisas. Não dá por comer. Ah, as anantes, as anantes. Vai. Vou cortar aqui longe pra não pegar no bolo, não tem risco. Pegar no bolo. é muito linda o cara mandou esse nome super paz tá num desenho no fundo preto assim um balão estranho a primeira conta eu fiz assim eu vou mostrar aqui de perto o abril adriano super pai festas super marido marrom bonito também o som e eu bati quinta e quinta e cinquenta os primeiros de chantilly então muito obrigado fico com deus até a próxima se deus quiser fico com deus pessoal deus abençoe a todos amém boa tarde boa noite a todos tchau 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 tchau